Os municípios que comprovarem a qualidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vão poder receber mais recursos para custear as ambulâncias. O governo definiu ainda o prazo de 90 dias para que os municípios encaminhem toda a documentação necessária à habilitação de novos veículos entregues pelo Ministério da Saúde. Quem atender melhor vai receber mais. É um aumento de 67% no valor de custeio das ambulâncias. Tudo depende da qualidade do atendimento prestado pelos gestores locais. Para receber mais recursos, os municípios deverão obrigatoriamente ter um programa de qualificação permanente. Precisam também traçar cronograma e metas a serem cumpridas. As medidas fazem parte da Política de Saúde a Toda Hora, que está reorganizando a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde. A ideia é que o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atinge a todo o território nacional até 2018. Os SAMUs que estiverem inseridos em rede com todos os componentes, eles vão receber um diferencial a mais daqueles outros que não estiverem inseridos ainda em rede. O prazo que a gente está dando para início de funcionamento do SAMU, essa é uma outra modificação importante. A partir do momento que é liberada a ambulância para aquele município, para aquele estado, ele tem um prazo de 90 dias para iniciar o seu funcionamento. E essa inserção da Central de Regulação das Urgências agora com todos esses componentes da rede. O atendimento do SAMU 192 é realizado por meio de ambulâncias capacitadas para situações de urgência e emergência, motocicletas, lanchas e aeromédico. O Ministério repassa aos municípios R$ 12.500 por mês para o custeio de ambulância do tipo básica e R$ 27.500 para a ambulância de suporte avançado, as chamadas UTIs móveis. Isso vai tudo fazer parte agora de um contrato, onde vai estar descrito e escrito o que cada ponto de atenção se responsabiliza com metas quantitativas e metas qualitativas. O Ministério da Saúde também vai financiar o atendimento dos veículos de intervenção rápida, unidades que auxiliam os atendimentos das ambulâncias do SAMU e também dos chamados serviços aeromédicos de avião ou helicóptero.